Dizem que dinheiro não traz felicidade, mas a verdade é que eu fiquei bem feliz porque eu acabei de achar 2 reais na rua. Rapaz, 2 reais já deu pra comprar ali uma entrada do cachorro quente, hein? Dá pra dar uma entrada pelo menos, já fiquei feliz pra caramba. E agora, a gente vai conhecer pessoas que são mais felizes do que eu, servidores mais ricos do Brasil. Enquanto pessoas normais como eu limpa a bunda com papel higiênico, os caras limpam com dinheiro. Já parou pra pensar nisso? Sem mais enrolação, pessoal, vamos ao décimo lugar. O engraçado é que nessa lista você nem precisa ser o primeiro pra ser feliz, né? Em décimo já tá ótimo. Nevaldo Rocha, com 2,4 bilhões de dólares na conta. O empresário, ele é cofundador da Riachuelo, um gigante aí das cadeias de lojas de roupa. Fazendo uma pesquisa, eles que em média são abertas 30 novas lojas da Riachuelo. E o lado bom disso tudo é que ele tem grana e não precisa gastar nada com vestuário. O cara ainda economiza grana. Vamos entrar aqui no site da Riachuelo e ver o preço das roupas, pra ter uma noção como que ele ganha o dinheiro dele aí, né? Lojas Riachuelo. Tem aqui as promoções, já fica a dica aí, ó. Quando tem negócio tem que ter promoção, pessoal. Saldo de até 60% de desconto, ó. Aí tem aqui roupa pra mulher. R$ 89,00 esse vestidinho curto aqui, ó. Tá certo que é bonito, mas olha o tamanho do pano, cara. Muito curto. R$ 89,00. A grande vantagem, se você colocar GG aqui, é o mesmo preço, ó. Dá mais pano, mas é o mesmo preço. Eu pagando esse preço aí, ia comprar sempre GG. Sempre maior. Só pra levar mais pano pra casa. Vamos voltar aqui na pesquisa aqui, ó. Vamos ver o que ele faz pra ganhar dinheiro, pessoal. Ele também vende tênis, ó. Vende coisa da Frozen, vende coisas pro cabelo. O cara vende tudo, ó. Mostrando que vender coisa dá dinheiro. Ainda mais com esse preço aí, né? Parabéns ao dono da Riachuelo. Em nono lugar, pessoal, temos José Luiz Cutrale. Confesso que eu nunca ouvi falar nele, mas eu sei que ele tem 2,4 bilhões de dólares. Fui pesquisar e ele é um vendedor de suco. Acredite se você quiser. Ele vende suquinho de laranja. A empresa é a Laranja Sucocítrico Cutrale Limitada. Vamos pro Google aí digitar. Laranja Sucocítrico Cutrale Limitada. Vamos ver o que é isso aqui, né? Procurar umas imagens aí. Olha lá, pessoal. Essa aqui que é a imagem dele, ó. Cutrale. Ele vende laranja, pessoal. Vendendo laranja, o cara tá bilionário aí, ó. Vendendo laranja. E ele nem precisa espremer, porque tem máquina que espreme pra ele. Tem gente querendo ser cantor, tem gente querendo ser youtuber. O bom mesmo é vender suco de laranja. E ainda por cima, economiza no suco, hein? Só vai gastar com cachorro quente. O suco é de graça. Rapaz, bom negócio mesmo, hein? Em oitavo lugar, pessoal, temos Aloysio de Andrade Faria. A sua fortuna é de 2,5 bilhões de dólares. O que ele faz? Ele é só dono do Grupo Alpha. Então é um conglomerado aí que atua nos segmentos financeiro, agronegócio, alimento, enfim. Ele ataca em todas as frentes aí. Construção. Então ele prefere atacar em todas as frentes. Por isso que ele tá mais rico que o outro, né? Porque o outro só vendia roupa, e esse aí só vendia laranja, e esse aqui não, ele já vende tudo. Vamos procurar uma imagem aqui, ó. Walter Faria do Grupo Petrópolis. A gente vai descobrir quem que é ele. Ó, é esse sujeito aqui. Ele é bilionário esse aqui, ó. E eu já descobri onde que ele gasta o dinheiro dele, hein? Só tomando uma cervejinha em Taipava. Tá certo, né? Trabalha pra isso. Em quinto lugar, temos Abílio Diniz. Só com 3,5 bilhões de dólares. Esse aí ele foi fundador do Grupo Pão de Açúcar. Então o lado bom de tudo isso, é que pra ir no mercado ele não gastava nada. Economizou tanto dinheiro, tanto dinheiro, porque não gastava nada no mercado, ficou bilionário. 3,5 bilhões de dólares na conta. É muita grana mesmo, né? Quando tiver um mercado, também vou consumir tudo de graça, porque eu sou o dono. Em quarto lugar, temos Eduardo Saverin. Esse aqui já tá num outro patamar. é 10,1 bilhões de dólares. O que ele fez pra ganhar tanto dinheiro? Ele resolveu abrir o Facebook. Ainda tem gente que fala que o Facebook não dá dinheiro, né? Mark Zuckerberg, ele foi um amigo do Mark Zuckerberg, aí ficou rico. Rapaz, imagina se abre uma rede social e fica bilionário, cara. É muita coisa. E o Facebook nem tá tão bom assim, né? Bom mesmo era na época do Orkut. Só que o Orkut faliu, e o negócio sobrou o Face pra gente poder usar. E enriquecer esse sujeito aí. Mas parabéns pra ele, que foi um cara empreendedor e visionário. Esse aí nem quis estudar, quis abrir o Facebook mesmo e ganhar dinheiro. Tá certo, né? Tá certo. Se você me perguntar qual seria o meu sonho, meu sonho era ser o dono do YouTube. Cara, imagina se eu ser o dono do YouTube, hein? Não dá pra se contentar em ser o dono do Facebook. Bom, pessoal, sem mais enrolação, vamos pro terceiro lugar. Medalha de Bronze pra Carlos Alberto Sicupira. Esse aí tem 12 bilhões de dólares. Acesário abriu a GP Investimentos, mexendo aí no comum dos negócios, e também tem a Fundação Brava pra melhorar os projetos aí das ONGs. Tem uma pesquisa aqui no Google, Carlos Alberto Sicupira. Vamos ver aqui, ó. Fala que ele tem 71 anos de idade, nasceu em 1948, né? A imagem dele é essa daí que aparece no seu vídeo, é esse rapaz aqui, né? Apareceu na época negócios. Legal! Em segundo lugar, temos Marcel Hermanteles, um grande investidor, que assim como o Carlos Alberto Sicupira, faz parte da GP Investimentos. Sua fortuna era estimada em 14 bilhões de dólares. E em primeiríssimo lugar, temos Jorge Paulo Lema, o vendedor de cerveja, Dom Danbev, Dom do Burger King, é o homem mais rico do Brasil. É muito dinheiro, hein? Com aquela vantagem que eu sempre digo, pode comer Burger King quando quiser, totalmente grátis, e ele não paga nada. E eu que tava feliz que eu não pagava o refrigerante, né? Uma vez só. Pagava ali uma vez só e acabou. Pode tomar à vontade, né? Esse aí não paga nem a primeira. É dono de tudo, né? Parabéns pro Jorge Paulo Lema. Pode tomar refri, pode tomar cerveja, pode tomar tudo, e ainda é bilionário. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Comentei o que você faria com tanto dinheiro, hein? Eu comeria um Burger King. E você?